Espírito Santo, meu Consolado Espírito Santo, sabes quem eu sou E mesmo assim, se importas comigo Diga pra ele ouvir E mesmo assim, moras em mim Espírito Santo, tu és santo Tu és santo Que outra palavra Que outra palavra se faz necessária Pra te descrever Tu és santo Deixa ele ouvir você falar pra ele, vai Tu és santo Ele é teu amigo, conversa com ele Amigo, abrigo, renovo, consolo Espírito Santo, de Deus Que fala comigo, que ora por mim Com gemidos, inexprimíveis Em todos momentos Vem me convencer Que sou dependente de Deus Quem aqui é dependente de Deus Tu és santo 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 Amigo, Espírito Santo Amigo, Espírito Santo Amigo, Espírito Santo Amigo, Espírito Santo Porque Ele é fiel Ele não rejeita a oração de um justo Aleluia Deus não rejeita a oração de um justo Nunca vi um justo Sem resposta Ou ficar No sofrimento Basta somente esperar O que Deus Quando Ele estende Suas mãos É hora de vencer Então love Simplesmente love Tá chorando love Precisando love Tá sofrendo love Não importa love Seu louvor invade o céu Deus vai na frente e abriu o caminho Quebrando as correntes Tirando os espinhos Volendo aos anjos pra contigo lutar Ele abre as portas pra ninguém nos puxar Ele trabalha pra o que meu Caminha contigo De noite e abriu o caminho Seguindo as suas mãos Uma bênção de dor Poder se levantar Com muito amor Com muito amor Com muito amor Com muito amor Porque Ele é fiel Porque Ele é fiel A gente O que Deus está formando Aleluia Quando Ele é fiel Quando Ele fica Quando Ele fica É porque está Trabalhando Trabalhando Basta somente esperar O que Deus Vira fazer Vira fazer Vira fazer Quando Ele estende É a hora De vencer Então love Simplesmente love Tá chorando love Precisando love Tá sofrendo Não importa Seu louvor Invada o céu Deus vai na frente Quebrando as correntes Tirando os espinhos Rodendo aos anjos pra contigo lutar Ele abre as portas pra ninguém nos deixar Ele trabalha pra o que nele confia De noite ou de dia De noite ou de dia De noite ou de dia Pega as suas mãos Sua bênção chegou Comece a cantar Com muito louvor 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 Adore ao Senhor Exalte, exalte ao Senhor Cante ao Senhor Quem é o homem que teve o poder de andar sobre o mar? Quem é ele que pode fazer o mar se calar? No momento em que a tempestade vier te afogar Ele vem com toda autoridade e manda acalmar Quem é o homem que teve o poder de fazer Israel Caminhar por entre as águas do mar vermelho Fez caminho no meio do mar Para o povo de Israel passar Do outro lado com os pés enxutos puderam cantar O hino da vitória Quando estiver frente ao mar E não puder atravessar Chame este homem com fé Só ele abre o mar Não tenha medo, irmão Se atrás vem parar Deus vai te atravessar E você vai entoar O hino da vitória Toda vez que o mar vermelho tiver que passar Chame logo este homem para te ajudar É nas horas mais difíceis que ele mais te vê Pode chamar este homem que ele tem poder Se passares pelo fogo não vai te queimar Se nas águas tu passares não vão te afogar Faça como Israel que o mar atravessou E no nome do Senhor o hino de vitória Do outro lado cantou Não tenha medo, irmão E não puder atravessar Chame este homem com fé Só ele abre o mar Não tenha medo, irmão Se atrás vem parar Deus vai te atravessar E você vai entoar O hino da vitória Toda vez que o mar vermelho tiver que passar Chame logo este homem para te ajudar É nas horas mais difíceis que ele mais te vê Pode chamar este homem que ele tem poder Se passares pelo fogo não vai te queimar Se nas águas tu passares não vão te afogar Faça como Israel que o mar atravessou E no nome do Senhor o hino de vitória Do outro lado cantou Do outro lado cantou Do outro lado cantou Do outro lado cantou Já na alva luz do dia Lá estava a cena Que me impressionou Um anjo preso a jacó Que por sua benção lutou E jamais desistiu Não largava o anjo, ele muito insistiu Não sairia dali sem sua bênção na mão De tanto ele insistir, o anjo lhe atacou E abençoado ele foi Preciso de uma bênção, não vou desistir Sem ela eu não vou sair daqui Só saio quando o Senhor me tocar Não posso mais ficar sem ti, sem ti Nada vai impedir a unção de Deus sobre mim Preciso de uma bênção, não vou desistir Sem ela eu não vou sair daqui Só saio quando o Senhor me tocar Não posso mais ficar sem ti, sem ti Nada vai impedir a unção de Deus sobre mim Não largava o anjo, ele muito insistiu Não sairia dali sem sua bênção Na mão, na mão De tanto ele insistir O anjo lhe atacou E abençoado ele foi E abençoado ele foi Preciso de uma bênção, não vou desistir Sem ela eu não vou sair daqui Só saio quando o Senhor me tocar Não posso mais ficar sem você Não posso mais ficar sem ti, sem ti Nada vai impedir a unção de Deus sobre mim Preciso de uma bênção, não vou desistir Sem ela eu não vou sair daqui Sem ela eu não vou sair daqui Só saio quando o Senhor me tocar Não posso mais ficar sem ti, sem ti Nada vai impedir a unção de Deus sobre mim A unção de Deus sobre mim Espírito Santo Meu Consolado Espírito Santo Sabes quem eu sou E mesmo assim Se importas Comigo Diga pra ele ouvir E mesmo assim E mesmo assim Diga Morais Morais em mim Espírito Santo Tu és Santo Tu és Santo Que outra palavra Que outra palavra Se faz necessária Pra te descrever Pra te descrever Tu és Santo Tu és Santo Deixa ele ouvir você falar pra ele Vai Tu és Santo Tu és Santo Procuro palavras Procuro palavras Pra te descrever Pra te descrever Espírito Santo Ele é teu amigo Conversa com ele Amigo Abrigo Renovo Consolo Espírito Santo Entendo de Deus Deus Que fala Comigo Que ora Por mim Com gemidos Inesprimíveis Em todos momentos Vem me convencer Que sou dependente de Deus Quem aqui é dependente de Deus, levanta a sua mão E chame por Ele, chame por Ele que Ele vem Não te afaste de mim, diga pra Ele, vai Não te redire de mim Espírito Santo, Espírito Santo de Deus Diga pra Ele, não te afaste de mim Não te redires de mim Tu és Santo, meu Deus Tu és Santo E outra palavra, se faz necessária Pra te descrever Pra te descrever Tu és Santo, meu Senhor Tu és Santo Procuro palavras Procuro palavras Pra te descrever Espírito Santo Tu és Santo Meu amigo Meu abrigo Tu és Santo Renovo Tu és Santo Ele é o teu consolo Tu és Santo Amigo Espírito Santo Amigo Espírito Santo Amigo Espírito Santo Ele trabalha Ele trabalha Para que nele confie Eu caminha contigo De noite a dia É Deus Os nomes Tu é Deus O Senhor Comece a cantar Com muito louvor Porque Ele é fiel Porque Ele é fiel Ele não rejeita A oração de um justo Aleluia Deus Deus não rejeita A oração é A oração é A oração é Nunca vi um justo Sem resposta Ou ficar No sofrimento Basta somente esperar O que Deus 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 Quando Ele estende Suas mãos Quando Ele estende Suas mãos É a hora De vencer Então love Simplesmente Love Tá chorando Love Precisão Love Tá sofrendo Love Não importa Love Seu amor Seu amor Invadiu Deus Deus Vai na frente Abriu o caminho Quebrando as correntes Tirando os espinhos Morrendo os anjos Pra contigo Lutar Ele abre as portas Pra ninguém Me achar Ele trabalha Pra o que mesmo Carinha contigo De noite e de dia Quebrando as correntes Quebrando as correntes Quebrando as correntes Com muita Com muita Amor Porque Ele é fiel A gente O que Deus Te está falando Aleluia Aleluia Quando Ele Fiva É porque está Trabalhando 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 Basta somente Esperar O que Deus Virá fazer Quando Ele Estende Suas mãos É a hora De vencer Então Louve Simplesmente Louve Tá chorando Louve Louve Precisando Louve Tá sofrendo Louve Louve Não importa Seu louvor Invade o céu Deus vai na frente Abrindo o caminho Quebrando as correntes Tirando os espinhos Rodena os anjos Pra contigo andar Ele abre as portas Pra ninguém as deixar Ele trabalha Pra o que nele confia De noite De noite ou de dia Pega as suas mãos Sua bênção Chegou Comece a cantar Com muito louvor Com muito louvor Com muito louvor Com muito louvor Só vocês agora Com muito louvor A mãozinha lá no alto Vai Com muito louvor Vai pra ti, Senhor Olha aqui Com muito louvor Você levanta a sua mão Com muito louvor 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 Adore ao Senhor Exalte, exalte ao Senhor Cante ao Senhor Quem é o homem que teve o poder De andar sobre o mar? Quem é ele que pode fazer O mar se calar? No momento em que a tempestade Vier te afogar Ele vem com toda autoridade E manda acalmar Quem é o homem que teve o poder De fazer Israel Caminhar por entre as águas Do mar vermelho Fez caminho no meio do mar Para o povo de Israel passar Do outro lado Com os pés enxutos Puderam cantar O hino da vitória Quando estiver frente ao mar E não puder atravessar Chame este homem com fé Só ele abre o mar Não tenha medo, irmão Se atrás vem parar Deus vai te atravessar E você vai entoar Cuida Vitória Toda vez que o mar vermelho Tiver que passar Chame logo este homem Para te ajudar É nas horas mais difíceis Que ele mais te vê Pode chamar este homem Que ele tem poder Se passares pelo fogo Não vai te queimar Se nas águas tu passares Não vão te afogar Faça como Israel Que o mar atravessou E no nome do Senhor O hino de vitória Do outro lado Cantou Se não puder atravessar E não puder atravessar Chame este homem com fé Só ele abre o mar Não tenha medo, irmão Se atrás vem parar Deus vai te atravessar E você vai entoar O hino da vitória Toda vez que o mar vermelho Tiver que passar Chame logo este homem Para te ajudar É nas horas mais difíceis Que ele mais te vê Pode chamar este homem Ele tem poder Se passares pelo fogo Não vai te queimar Se nas águas tu passares Não vão te afogar Faça como Israel Que o mar atravessou E no nome do Senhor O hino de vitória Do outro lado Do outro lado Do outro lado O meu amor Do outro lado cantou Já na alma a luz do dia Lá estava a cena que me impressionou Um anjo preso a Jacó Que por sua benção lutou E jamais desistiu Não largava o anjo Ele muito insistiu Não sairia dali Sem sua benção na mão De tanto ele insistir O anjo lhe atacou E abençoado ele foi Preciso de uma benção Não vou desistir Sem ela eu não vou sair daqui Só saio quando o Senhor me tocar Ah, 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 ah Não posso mais ficar sem ti Sem ti Nada vai impedir A unção de Deus sobre mim Preciso de uma benção Preciso de uma benção Não vou desistir Sem ela eu não vou sair daqui Só saio quando o Senhor me tocar Só saio quando o Senhor me tocar Ah, 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 ah Não posso mais ficar sem ti Sem ti Nada vai impedir A unção de Deus sobre mim Não largava o anjo Ele muito insistiu Não sairia dali Sem sua benção na mão De tanto ele insistir O anjo lhe atacou E abençoado ele foi Oh, 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 oh Sobre mim Preciso de uma bênção Não vou desistir Sem ela eu não vou sair daqui Só saio quando o Senhor me tocar Não posso mais ficar sem te sentir Nada vai impedir A missão de Deus sobre mim A missão de Deus sobre mim Espírito Santo Meu Consolado Espírito Santo Sabes quem eu sou E mesmo assim Se importas Comigo Diga pra ele ouvir E mesmo assim Diga Morais Morais em mim Espírito Santo Que outra palavra Que outra palavra Se faz necessária Pra te descrever Espírito Santo Conversa com ele Amigo Abrigo Renovo Consolo Espírito Santo Espírito Santo De Deus Que fala comigo Que ora Amor por mim Com gemidos Inesprimíveis Inesprimíveis Em todos momentos Vem me convencidos Vem me convencer Que sou dependente De Deus De Deus Quem aqui é dependente De Deus Levanta a sua mão E chame por ele Chame por ele Que ele vem Não te afaste de mim Diga pra ele Não te retires de mim Espírito Santo Espírito Santo De Deus Diga pra ele Não te afaste de mim Não te retires de mim Não te retires de mim Tu és santo Tu és santo Tu és santo E outra palavra Se faz necessária Pra te descrever Pra te descrever Tu és santo Meu Senhor Tu és santo Procuro palavras Procuro palavras Pra te descrever Espírito Santo Tu és santo Meu amigo Meu amigo Tu és santo Renovo Tu és santo Ele é o teu consolo Tu és santo Amigo, Espírito Santo Amigo, Espírito Santo Amigo a suaude Porque Ele é fiel Ele não rejeita a oração de um justo Aleluia Deus não rejeita a oração de um justo Nunca vi um justo Sem resposta Ou ficar No sofrimento Basta somente esperar O que Deus Quando Ele estende Suas mãos É hora de vencer Então love Simplesmente love Tá chorando love Precisando love Tá sofrendo love Não importa love Seu louvor invade o céu Deus vai na frente e abriu o caminho Quebrando as correntes Tirando os espinhos Volendo aos anjos pra contigo lutar Ele abre as portas pra ninguém nos puxar Ele trabalha pro que medo Caminha contigo De noite a dia Quebrando as portas pra ninguém nos puxar Não esquece de voltar Com muito louvor Com muito louvor Com muito louvor Com muito louvor Porque Ele é fiel A gente O que? Porque Deus está falando Aleluia E quando Ele fica E quando Ele fica É isso que é isso É porque está Trabalhando Trabalhando Basta somente esperar O que Deus Vira fazer Quando Ele estende É a hora de vencer Então love Simplesmente love Tá chorando love Precisando love Tá sofrendo Não importa Seu louvor Invada o céu Deus vai na frente Quebrando as correntes Tirando os espinhos Volendo aos anjos Pra contigo lutar Ele abre as portas pra ninguém nos puxar Ele trabalha pro que nele confia De noite ou de dia Pega as suas mãos Sua bênção chegou Comece a cantar Com muito louvor Com muito louvor Com muito louvor Com muito louvor O que Deus Exalte, exalte, exalte ao Senhor Cante ao Senhor Quem é o homem que teve o poder de andar sobre o mar? Quem é ele que pode fazer o mar se calar? No momento em que a tempestade vier te afogar Ele vem com toda autoridade e manda acalmar Quem é o homem que teve o poder de fazer Israel Caminhar por entre as águas do mar vermelho Fez caminho no meio do mar para o povo de Israel passar Do outro lado com os pés enxutos puderam cantar o hino da vitória Quando estiver frente ao mar e não puder atravessar Chame este homem com fé, só ele abre o mar Não tenha medo, irmão, se atrás vem parar Deus vai te atravessar e você vai entoar o hino da vitória Toda vez que o mar vermelho tiver que passar Chame logo este homem para te ajudar É nas horas mais difíceis que ele mais te vê Pode chamar este homem que ele tem poder Se passares pelo fogo não vai te queimar Se nas águas tu passares não vão te afogar Faça como Israel que o mar atravessou E no nome do Senhor o hino de vitória Do outro lado com os pés enxutos puderam cantar o hino da vitória Só ele abre o mar e não puder atravessar Chame este homem com fé, só ele abre o mar Não tenha medo, irmão, se atrás vem parar Deus vai te atravessar e você vai entoar o hino da vitória Toda vez que o mar vermelho tiver que passar Chame logo este homem para te ajudar É nas horas mais difíceis que ele mais te vê Pode chamar este homem que ele tem poder Se passares pelo fogo não vai te queimar Se nas águas tu passares não vão te afogar Faça como Israel que o mar atravessou E no nome do Senhor o hino de vitória Do outro lado cantou Do outro lado cantou Do outro lado cantou Do outro lado cantou Já na alva luz do dia Lá estava a cena que me impressionou Um anjo preso a Jacó Que por sua benção lutou E jamais desistiu Não largava o anjo Ele muito insistiu Não sairia dali Sem sua benção na mão De tanto ele insistir O anjo lhe tacou E abençoado ele foi Preciso de uma benção Não vou desistir Sem ela eu não vou sair daqui Só saio quando o Senhor me tocar Só saio quando o Senhor me tocar Não posso mais ficar sem te sentir Nada vai impedir A unção de Deus sobre mim Preciso de uma benção Preciso de uma benção Preciso de uma benção Não vou desistir Sem ela eu não vou sair daqui Só saio quando o Senhor me tocar Não posso mais ficar sem te sentir Nada vai impedir A unção de Deus sobre mim Não largava o anjo Ele muito insistiu Não sairia dali Sem sua benção na mão De tanto ele insistir O anjo lhe tacou E abençoado ele foi Preciso de uma benção Não vou desistir Sem ela eu não vou sair daqui Só saio quando o Senhor me tocar Não posso mais ficar sem te sentir Nada vai impedir A unção de Deus sobre mim Preciso de uma benção Preciso de uma benção Sem ela eu não vou sair daqui Sem ela eu não vou sair daqui Só saio quando o Senhor me tocar Não posso mais ficar sem te sentir Nada vai impedir A unção de Deus sobre mim A unção de Deus sobre mim Espírito Santo Espírito Santo Meu Consolador Espírito Santo Espírito Santo Diga pra ele ouvir Diga pra ele ouvir E mesmo assim E mesmo assim Diga Morais Morais em mim Espírito Santo Tu és santo Tu és santo Que outra palavra Que outra palavra Se faz necessária Pra te descrever Pra te descrever Tu és santo Deixa ele ouvir você Falar pra ele vai Tu és santo Tu és santo Procuro palavras Procuro palavras Pra te descrever Espírito Santo Ele é teu amigo Conversa com ele Amigo Abrigo Renovo Consolo Espírito Santo De Deus Que fala Comigo Que ora Por mim Com gemidos Inesprimíveis Inesprimíveis Em todos momentos Vem me convencer Vem me convencer Que sou dependente De Deus Dependente De Deus Quem é que é dependente De Deus Levanta a sua mão E chame por ele Chame por ele Que ele vem Oh Não te afaste de mim Diga pra ele Não te retires de mim Espírito Santo Espírito Santo Espírito Santo De Deus Diga pra ele Não te afaste de mim Não te afaste de mim Não te retires de mim Não te retires de mim Não te retires de mim Cadê para te descrever Glória Pra te descrever Tu És santo Meu Senhor Tu És santo Procuro palavras, procuro palavras pra te receber, Espírito Santo Meu amigo, meu amigo, renovo, Ele é o teu consolo, amigo, Espírito Santo Meu amigo, meu amigo, Ele é o teu consolo, amigo, Espírito Santo Meu amigo, meu amigo, meu amigo, Espírito Santo Comece a cantar com muito louvor Porque Ele é fiel, Ele não rejeita a oração de um justo Aleluia Deus não rejeita a oração é Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento Basta somente esperar o que Deus quer fazer Quando Ele estende suas mãos É hora de vencer Então love Simplesmente love Tá chorando love Precisando love Tá sofrendo love Não importa love Não importa love Seu louvor invade o céu Deus vai na frente abriu o caminho Quebrando as correntes Tirando os espinhos E abram Deuses Ele é o teu ansios Para a mente Escute Ele é ele Ele é o meu 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 Ele é o teu Ele é o meu Onde o abenço de dor Poder se levantar com muito louvor Com muito louvor Com muito louvor Com muito louvor Porque Ele é fiel A gente O que? O que Deus está formando Aleluia Quando Ele fibra É porque está Trabalhando Trabalhando Basta somente O que Deus Vira fazer Quando Ele estende É a hora de vencer Então louve Simplesmente louve Tá chorando Louve, louve, louve Precisando louve Tá sofrendo Não importa Seu louvor Seu louvor Seu louvor Involve o céu Deus vai na frente Abriu o caminho Quebrando as correntes Tirando os espinhos Odena os anjos Pra continuar Ele abre as portas Pra ninguém as deixar Ele trabalha Pra o que nele confia De noite ou de dia De noite ou de dia Olha aqui Com muito louvor Se levanta a sua mão Com muito louvor 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 Exalte ao Senhor Cante ao Senhor Espírito Santo Meu Consolador Espírito Santo Tu sabes Quem eu sou E mesmo assim Se importas Comigo Diga pra ele ouvir E mesmo assim E mesmo assim Diga Morais Morais em mim Querido Santo Tu és Santo Ará vacante Ará vacante Ará vacante Tu és Santo Que outra palavra Que outra palavra Se faz necessária Pra te descrever Tu és Santo Deixa ele ouvir você Falar pra ele Vai Tu és Santo Procuro palavras Procuro palavras Procuro palavras Pra te descrever Espírito Santo Ele é teu amigo Conversa com ele Amigo Amigo Abrigo Renovo Consolo Espírito Santo De Deus Que fala Comigo Que ora Por mim Com gemidos Inesprimíveis Inesprimíveis Em todos momentos Vem me convencer Que sou dependente De Deus Quem é que é dependente De Deus Levanta a sua mão E chame por ele Chame por ele Que ele vem Oh Não te afaste de mim Diga pra ele, vai Não te detires de mim Espírito Santo Espírito Santo Espírito Santo De Deus Diga pra ele Não te afaste de mim Não te detires de mim Não te detires de mim Não te detires de mim Tu és Santo Tu és Santo, meu Deus Tu és Santo Tu és Santo E outra palavra Se faz necessária Pra te descrever Pra te descrever Tu és Santo Meu Senhor Tu és Santo Procuro Palavras Procuro Palavras Procuro Palavras Procuro Palavras Pra te descrever Espírito Santo Meu amigo, meu amigo Tu és santo, renovo Tu és santo, Ele é o teu consolo Tu és santo, amigo, Espírito Santo No, 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 no